Salve salve galera, beleza? Bom dia! Bora fazer hoje um coração de frango na panela de pressão. Fica muito bom. A preparação em si é bem rápida e bem simples. Ela só demora um pouco porque a gente vai temperar e deixar marinando por uma hora na geladeira. Tirando isso, é muito tranquilo de fazer, muito fácil. Não são muito os ingredientes, certo? Então vamos ver como faz? Bora para os ingredientes. Bom galera, para fazer o nosso coração, a gente vai precisar de aqui. Aqui tinha 800 gramas de coração. Eu limpei, tirei o excesso de gordura, tirei aquelas veias que ficam saindo em excesso, né? E aí ela virou 650 gramas de coração limpo e tratado. Pimenta a gosto, lemon pepper a gosto, sal a gosto, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de molho ou de molho de soja, molho shoyu, uma colher de sopa de mostarda amarela, uma colher de sopa de óleo, um dente de alho grande amassado. Aqui eu tenho uma cebola pequena cortada em cubinhos bem pequenininhos. Aqui eu tenho uma cebola grande cortada em anéis. E aqui eu tenho meio pimentão verde cortado em cubinhos pequenininhos. Por que que os três estão no saco? Porque eu precisava cortar para mostrar para vocês os ingredientes, mas eu não vou usar agora, só vou usar depois que marinar. Então eu já deixei no saco que eu vou guardar na geladeira e tirar quando precisar. Então, vamos ver como faz? Em uma tigela eu vou colocar os corações, ó, me perdoem galera, não é óleo, é azeite, azeite. Quando ver nos ingredientes não é óleo, é azeite, me perdoem. Uma colher de sopa de azeite. O molho shoyu. O alho. Uma colher de sopa de vinagre. A mostarda amarela. Pimentinha do reino, que eu gosto, só uma. Lemon pepper eu gosto bastante. Então... E sal, uma pitadinha. E lembrando que o molho shoyu já é bem salgado. Então não exagerem no sal. Obviamente que o sal é a gosto, né? Ninguém... Quem não gosta não precisa nem colocar. Mistura bastante. E agora eu vou cobrir com filme, papel filme. Vocês também podem fazer como eu faço sempre, colocar no saquinho plástico, né? Mas hoje, como já tá aqui, não vou perder tempo de colocar no saquinho não. Eu vou cobrir com papel filme. cobrir. Vou levar na geladeira. Vou deixar marinando por aproximadamente uma hora. Se passou uma hora, como eu disse, né? Vou pegar o coração na geladeira que tá marinando e vamos preparar, né? Numa panela de pressão, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos duas colheres de sopa de azeite. Acendeu o fogo. Deixa esquentar um pouquinho. Quando começou a esquentar, eu vou pegar aquela cebola que eu tinha cortado, né? Uma cebola pequena, cortada em cubinhos pequenininhos. Aqui. Quem acompanha já viu outros vídeos, eu sempre boto um salzinho na cebola pra ela desidratar um pouco e não queimar. E aí, vamos deixar ela dourar aqui, ó. Reparem que com o pouquinho de sal que eu coloquei, ela doura, amolece, perde a acidez, mas não queima, tá vendo? Agora eu vou pegar o meio pimentão que eu já tinha cortado em cubinhos também. Eu, particularmente, adoro esse cheiro de... de cebola e pimentão dourando, refogando. e agora eu vou pegar... E aí e aí... E aí... E aí... E aí... vamos aqui refogar um pouquinho vou botar nessa boca aqui que ela é mais alta e quando eu for botar na pressão eu volto para o fogo menor agora eu vou tampar colocar a pressão quando a panela ganhar pressão quando ela ganhar pressão eu vou passar para essa boca que é menor como eu disse ela começou a pegar pressão agora eu vou botar para essa boca que é menor botar ela bem baixinha trazer para cá e agora eu vou deixar cozinhar por 10 minutos e depois desligar o fogo e esperar a pressão sair sozinha na verdade na verdade na verdade se passaram 15 minutos eu não deixei 10 eu disse que ia deixar 10 mas deixei 15 vou aqui vou desligar o fogo deixar a pressão sair sozinha sem mexer na válvula e aí depois eu volto para a gente ver como está bom como eu disse eu ia desligar o fogo esperar a pressão sair sozinha ela saiu não tem mais pressão vamos abrir está aqui ele vou reparem a quantidade de líquido que o coração solta a gente não colocou isso tudo de gordura e vou jogar fora o excesso de gordura para usar só um pouquinho deixei aqui mais ou menos uma colher de sopa de gordura vou esquentar vou colocar a nossa cebola grande cortada em anéis aqui da mesma forma que eu fiz com a pequenininha cortada em cubinhos vou botar um pouquinho só de sal só para ela desidratar e não queimar a gente sabe que quando ela for dourando ou cozinhando ela vai murchando né então essa quantidade de cebola que parece muito não vai ser muito vou colocar um pinguinho de molho shoyu que eu acho que o molho shoyu deixa a cebola com a cor linda ela é meio caramelizada olha aí vou tocar aqui que o fogo é mais forte vamos deixar essa cebola fritar perder totalmente a acidez e ficar bem macia agora que ela está começando a ficar macia já perdeu o excesso de líquido já está começando a fazer aquela crostinha embaixo que esse deixa um gosto sensacional eu vou pegar um pinguinho um pinguinho de vinagre só para fazer o deglacê aqui e agora agora que a cebola já está bem macia com essa cor linda já pegou bastante o gosto da raspa da panela vou voltar com os corações aqui deixar só um pouquinho para dourar um pouquinho a coisa bom aqui finalizamos nosso coração vou tirar da panela está aqui nosso coração acebolado na panela de pressão nosso coração pronto né pegar um pouquinho e vou mostrar a textura dele para vocês pegar ele aqui você está bem macio e vou provar bom galera está aqui nosso coração textura está muito boa para o meu gosto falta um pouquinho de sal mas é melhor faltar do que sobrar porque aqui a gente na hora de servir coloca um pouquinho quem for comer bota a sua quantidade a gosto melhor do que sobrar né excelente quem gosta faça um abraço assim o é o o o o